Ah, oi! E aí, tô editando aqui um e-mail, Jorge Bem vai me perdoar, mas pra encaminhar pra antiga W Brasil tem que ser. Vou aqui ler pra vocês e vocês digam o que acham. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Jacarezinho, avião. Jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Essa escada é pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o sínico de Maia. De Maia. De Maia. De Maia. Vem correndo o tribo da Central do Brasil. Vem correndo o tribo da Central do Brasil. Incluindo paixão antiga e aquele beijo tente que eu e a tua amiga. E o que que deu? Punk na cabeça. E o que que deu? Punk na cabeça. Yeah! Alô, alô, povo de Cordovil. O trem de Escarrilho lá na Brasil. Jacarezinho, avião. Jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Tira essa escada daí. Essa escada é pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o sínico de Maia. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Doutora Regia, pô. Vira aí, vamos final. É bom. Todo mundo, ó. Mas todo mundo, hein? O que que deu? Punk na cabeça. Tchaca, tchaca, doinho. O que que deu? Punk na cabeça. Tchaca, tchaca, doinho. Surficha de trem, surficha de trem. Mandado New York Times. O crime no Brasil ainda rola solto. Das vítimas, das guerras rural, urbana, aos justiceiros. Na disputa por poder, corrupção, mais alto e baixo. O discurso político dizem que cabe a um. Descumpriu a filial, cada o dois e cada o três. Assim se deram mal. Amor, gordor. Lá da rampa mandaram avisar Que todo o dinheiro será devolvido quando o setembro chegar. Ou novembro. No envelope, azul indigo. No envelope, azul indigno não eleito. Rodrigo Maia, lá pra janeiro. Azul da cor, Rio de Janeiro. Alô, alô, W e Tiseu. Alô, alô, W e Tiseu. Da central passando pela mangueira. Dando uma volta na fauna e chegando em Madureira. É lá que o sombra rola, é lá que o sombra rola de pumeira. Só cuidado com o vento do helicóptero da PM na era. Alô, 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 W, W. Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Jacarezinho. Avião. Jacarezinho. Avião. Arrasa lá no ciclo voador. Tira essa escada daí. Essas caras vão ficar aqui fora Eu vou chamar o Chico Acaba com isso daí, tá ok? Chimai